Música Estamos de volta com Caminhos à Música, eu Berenice Belato e vamos voltar aqui a sede dos meninos no Morumbi com o Bucasa e o maestro Flávio Pimenta, idealizador do projeto que vai mostrar o que é oferecido para essas crianças tão talentosas, como aulas de canto, dança e música e como foi desenvolvido o grande sonho de gravar um DVD Vai lá e a como a Sebocaça Pois é, Berenice, a conversa aqui com o Flávio está quente ele é baterista, músico extremamente sensível, ritmo que não falta e Flávio, olha, eu vi o DVD, eu fiquei impressionado eu fiquei fã do seu trabalho, do trabalho do grupo, do trabalho da associação e como é que você faz os arranjos, como é que você chega nisso? porque assim, eles são, a gente sempre imagina, quer dizer, eu sou músico, eu imagino que não mas as pessoas, às vezes, elas acham que um baterista não tem essa complexidade das nuances é muito bom e eu queria que você falasse um pouco disso Olha, eu, como eu te disse, fui baterista na minha adolescência mas eu estudei música erudita, fui da Escola Municipal de Música, do Dramático Musical de São Paulo lá naqueles idos, né? Você nem era nascido Aí eu acho que o que faz a diferença é que eu sinto que não só musicalmente, mas assim, eu falo o Flávio eu peguei o meu projeto de vida e botei todo mundo dentro então, todo esse conhecimento de música, essa paixão pela música eu coloquei a disposição deles, inclusive a parte do Liza Música porque você sabe que no Brasil, é muito difícil você ser músico no Brasil, né? Não, é extremamente difícil E ganhar dinheiro, né? Enfim Eu tive que migrar para um lado mais de empresário, de produtor para comprar ralador de coco, micro-ondas, casa, criar filho, aquelas coisas Ótimo Mas eu acho que aqui nós somos muito livres Eu fiz os arranjos de percussão lá no começo, de uma forma construtivista Então, eles vêm praticando Como é que é isso, construtivista? Olha, você aprende a tocar um suro de primeira, que é, por exemplo, um tambor muito simples, né? Que toca num tempo dois, num tempo quatro E depois você aprende a de segunda, depois você aprende um de terceira Depois você, ali, já aprende um pouco de notação, já sabe Já aprende um pouco de teoria, para entender o que está fazendo Depois vai tocar uma caixa, um timbal, os tamborins são como um horn session Bom, e aí, a percussão Aí, logicamente, eu, quando comecei, eu também tive que colocar para eles Aquilo que eles já entendiam Um pouco de samba, um pouco de funk Certo Mas também fui tomando cuidado de mostrar a todos os ritmos brasileiros E essa diversidade que a gente tem Eu explicava para eles que, mesmo não só falando de percussão Se você sai de São Paulo e vai para o interior próximo, uma cidadezinha Você já encontra um folclore diferente Eu fui estudante da Escola Paulista do Museu de Folclore Lá com o Rocine Tavares de Lima Aqueles vídeos lá no Museu do Folclore, quando era no Ibirapuera E ele me mostrava aqueles tambores e aquela diversidade, aquelas gravações Eu fiquei encantado Eu sempre fui muito linkado com essa coisa da música brasileira e do tambor Aqui nós temos a nossa coreógrafa, porque eu não danço Você viu que a dança é muito forte aqui também A dança é extremamente forte A Vera Oliveira, a nossa professora coreógrafa há 14 anos Quase começou com a gente Ela é responsável pelas coreografias As professoras de canto já tivemos muitas Quem começou o canto aqui foi a Magda Pucci, que é a maestra, maestrina do Mauaca Depois tivemos a Guiçá, tivemos a Maru Otami Agora temos Regina Quinjo, a Miriam O canto também, enfim, é muito importante E aí a parte harmônica e melódica que a gente tem Você viu, a vaquinha, o baixo, o banjo, o teclado É muito democrático A gente vai co-construindo juntos E testando e vendo E vamos para o estúdio, grava, enfim Não é fácil, mas são 15 anos fazendo esse caminho Não, e com propriedade Aliás, assim, eu estive no ensaio Eu vi o quanto todos esses elementos Você percebe esse business bem arquitetado Você vê no ensaio, o estúdio é muito bem estruturado Eu fiquei impressionado com como você dá primeiro toque As crianças todas já levantam Começam as coreografias Essa disciplina me deixou encantado Eu sou músico, os meus músicos não têm essa disciplina Como é que é isso, Flávio? É o querer bem, né? É uma... Na verdade a disciplina não é fundada aqui na autoridade Todos adoram estar aqui, tocar O nome que eles dão aos shows, às saídas Que nós já tocamos na França, nos Estados Unidos Muito na Inglaterra Eles chamam de balada Pois é, balada Eles chamam de balada Não é show, performance, enfim, nada É balada Você vê como eles gostam E eles se dedicam muito Eles aprendem claramente que sucesso é 70% de trabalho duro E 30% seja o que for Talento, uma mágica, enfim Aqui, para você não ser visto como um projeto de coitadinhos Projeto assistencialista A gente começa às 8 da manhã e só para a noite Ensaia, ensaia, faz aula Ensaia, pratica, faz aula Faz aula, ensaia, pratica o tempo todo Junto com o inglês Computação, teatro Meio ambiente, capoeira, esporte Tem um monte de cursos, né? Mas todos querem ser desejados, aplaudidos E validados fora do muro Quer dizer, e esse show A gente pede uma contrapartida Ou seja, nós somos uma banda amadora A gente vira para o contratante e fala assim Mas nós queremos uma doação Que é um cachê disfarçado E se não der uma doação com valor de referência A gente não toca E cada vez mais a gente vai fazendo com que Esses contextos de música Sejam o drive Que cuida da autossustentabilidade do projeto Nós temos sim parceria com a prefeitura Pequena, mas temos Mas a gente foge do estigma assistencialista A gente nunca pediu dinheiro às pessoas Olha, Flávio É fantástico Assim, a sua colocação E que a gente se reflete na autoestima De todas as crianças Os integrantes dessa grande banda A gente percebe isso Então, Berenice, eu vou jogar para você Que no próximo bloco Nós vamos falar dessa relação internacional Da Associação Meninos do Morumbi Vamos para um rápido intervalo E já, já Tem mais caminhos da música para você Sempre com o apoio cultural Da Segue Imagem e Eco Gold Não saia daí Música